A abertura do evento aconteceu nas dependências do Senai e reuniu a diretoria da instituição, empresários, representantes de várias instituições do município, além de pessoas interessadas em participar desta sexta edição do Mundo Senai. A programação acontece em todas as unidades do Senai no Brasil e tem como objetivo principal mostrar a quem está participando as oportunidades de carreiras para ingressar no mercado de trabalho. O objetivo é trazer a comunidade institutiva, a comunidade empresarial, a sociedade em geral, o trabalhador, o empresário, para que ele venha participar do mundo do trabalho. O nosso tema é conhecimento. Então, vai acontecer durante esses dois dias vários minicursos onde as pessoas que virão para participar disso terão a oportunidade de conhecer as transformações do mundo do trabalho. O que eu tenho que fazer para estar preparado para enfrentar esse grande desafio, esse cenário que exige do trabalhador, do profissional, estar atualizado para ser competitivo. Durante dois dias, o Senai abrirá as portas para a comunidade. Serão oferecidos 16 minicursos, além de palestras. O Mundo Senai funciona como uma feira vocacional, já que quem participa tem uma ideia do que vai encontrar se decidir participar de um dos cursos. O evento é aberto à comunidade, como um todo, de Altamira, tanto empresarial como estudantil, e visa, principalmente, despertar profissional. Não só do jovem, como do adulto, porque essa dúvida ainda pode ser frequente na cabeça de muita gente. E aí o evento serve para pequenas degustações, onde o participante terá a oportunidade de experimentar um pouquinho de cada área e daí o despertar profissional e a escolha certa do que é para o futuro profissional. O minicurso de mecânica foi um dos mais procurados. O instrutor explica que o curso regular de mecânica, com a aprendizagem, aperfeiçoamento e qualificação, leva cerca de um ano e meio. Já no minicurso, que tem duração de uma hora, é feito um resumo do que os alunos vão aprender nesse tempo normal. A gente sente muito interesse, porque quem que não gosta de um veículo, né? A pergunta é, todo mundo quer ter um carro, quer ter uma moto, então os adolescentes, não só adolescentes, mas as pessoas com a idade um pouco avançada, vamos dizer, tem carro, então tem moto. Então a mecânica já vem no sangue, porque eu preciso de uma manutenção, eu faço um curso no Senai, então eu posso fazer em casa minha manutenção sem nenhum problema. A Isadora, que tem 17 anos, está no curso de auxiliar administrativo. Ela que participou de outras edições do evento, garante que o mundo Senai é uma solução para o adolescente que ainda tem dúvidas do que escolher como carreira. Várias pessoas vêm aqui, elas têm a oportunidade de estar aprendendo alguma coisa nova. E isso pode abrir as portas para vários interesses, como a manutenção, ela tem várias áreas, tem a motocicleta, tem manutenção de automóveis, tem uma gama de coisas para poder se aprofundar e poder trabalhar mais com isso. É muito interessante e vai te moldando no mundo do trabalho e isso vai te ajudar bastante lá na frente. A expectativa este ano é que mais de 4 mil pessoas participem desta edição do evento em Altamira. Nós fizemos um bom trabalho de divulgação, da mídia, a mídia nos apoiando a imprensa, para que possa também nos ajudar a mudar esse cenário que o Brasil está passando e a região está passando também. Então, vamos lá.